Ele se envolveu em um caso judicial bizarro. O cantor indiano, Deller Mendy, já fazia trilhas sonoras para os filmes de Bollywood no final dos anos 90, mas o lançamento da música Tunak Tunak Tun em 1998 o deixou famoso na Índia. A viralização do videoclipe no início dos anos 2000 consolidou a sua fama internacional. Em 2003, crimes que Deller Mendy teria cometido no final dos anos 90 foram divulgados ao público. Ele foi acusado de traficar pessoas que sonhavam em viver ilegalmente nos Estados Unidos e Canadá. Segundo as acusações, ele cobrava dinheiro para colocar as pessoas em seu grupo de dança, para facilitar a entrada delas nos países. Há registros de 10 integrantes do grupo que entraram na América e não voltaram para a Índia. Outras 35 pessoas disseram que compraram a entrada no grupo, mas que ele não teria levado para América e nem teria devolvido dinheiro. Em 2018, Deller Mendy foi condenado a dois anos de prisão, mas ele pagou uma fiança para ficar em liberdade enquanto tenta apelar para a Suprema Corte. O julgamento das acusações contra Deller Mendy foi arrastado por décadas, mas isso não abalou a sua fama. Foram vendidas milhões de cópias dos seus álbuns, e para muitos ele é um dos maiores artistas da música pop indiana. Além de ser um dos principais responsáveis por popularizar no mundo o gênero musical, bangra pop, que é inspirado nas danças tradicionais da cultura Punjab. Música 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 Tchau, tchau.